Vou confiar e me entregar A cada dia poste o seu próprio mal Quero só descansar Se minha mente me atormenta com a dor Lembro das palavras que me deixou Brilho da tua luz Sinto o teu calor O meu conforto me alcançou Vai! 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 Vou confiar e me entregar A cada dia poste o seu próprio mal Quero só descansar Quero